É o partido que mudou a realidade do nosso país, o partido que mudou a realidade do nosso estado, o partido que vem mudando a realidade de várias cidades aqui na Bahia. O quinto encontro do Congresso Nacional, do Partido dos Trabalhadores, é importante não só para os militantes, mas para toda a sociedade brasileira, para toda a sociedade baiana e toda a sociedade solterapolitana. Por quê? Porque vem para fortalecer a ideia do partido dentro do nosso país. Vem para fortalecer o compromisso com o povo brasileiro. Vem para fortalecer o compromisso com o povo da Bahia. O Partido dos Trabalhadores está unido com o povo. O Partido dos Trabalhadores está lado a lado com a juventude. O Partido dos Trabalhadores está lado a lado com os aposentados, com os trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é o único partido que pode representar a nossa juventude. É o único partido que pode representar os aposentados, os pensionistas, enfim. É o único partido que tem a cara do povo brasileiro. Então é isso. Muito obrigado. É 13, é o quinto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Estamos juntos e é isso aí. É o quinto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. É o quinto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Obrigado.